Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. O motorista de 22 anos ficou ferido depois de bater o carro contra a porta de um estabelecimento no bairro Vila Cruz, na zona oeste de Poços de Caldas, na noite da última sexta-feira. Segundo a polícia militar, testemunhas relataram que o motorista estava sozinho no veículo e que no local chegaram alguns rapazes, aparentemente amigos do condutor, e retiraram algumas bebidas alcoólicas que estavam dentro do carro e a jogaram junto ao meio-fio. Ainda segundo a PM, o motorista relatou que passou por um quebra-mola e perdeu o controle do carro, vindo a se chocar contra o prédio da loja. Ele declarou ainda que ingeriu bebida alcoólica, cerveja e um coquetel conhecido como Chevette. Ao ser indagado quanto à velocidade do carro no momento do acidente, ele informou que estava em torno de 70 a 80 km por hora. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU, a Santa Casa de Poços de Caldas. Depois dos trabalhos periciais, o carro foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. Já o estabelecimento, onde ocorreu o choque, o prédio sofreu danos nas portas de aço e também na coluna, além de uma grande trinca em uma das paredes. E quatro militares da Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, de Poços de Caldas, Pinhuí e Alfenas, auxiliaram no combate a incêndios em vegetação no cerrado de Unaí, na região noroeste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares seguiram para a Unaí no dia 2 deste mês e retornaram ontem. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apenas na semana em que os militares no sul de Minas estiveram empenhados, foram detectados por satélites 239 focos de calor no município de Unaí. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os militares atuaram no combate ao fogo e ajudaram a extinguir incêndios em sete regiões diferentes da cidade. Conforme os militares, no último dia de empenho, o portal do INPE não mostrava mais nenhum foco de calor na cidade. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo opera em baixa, cotado a R$ 5,51, variação negativa de 0,02%. Já o euro opera em alta, cotado a R$ 6,38, variação positiva de 0,13%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Abertura 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 Abertura